Demáfora, as almas do convento. Há quanto tempo existe a banda? Com esta formação há cerca de 3 meses. Porquê que formaram a banda? Bom, ele convidou-me e foi assim. Acima de tudo, é. Porquê? Porque além destes concursos que nos servem para divulgar, um disco lança-nos muito mais. Achas que os portugueses fazem boa música? Eu acho que sim, não existe muita gente a conhecer a música que os portugueses fazem. Depois de almas do convento, talvez GNR, como grupo. Qual é que foi o último disco português que compraste? Nunca comprei nenhum. Então se a tua banda ganhar este concurso, por acaso, pões a hipótese de abandonar a banda? É lógico que não. A primeira coisa que vou fazer é gravá-lo e depois vou para casa ouvi-lo, por exemplo. Abaix! A gente não tem outro drinção. A gente não tem outro trem. Se inscreva no canal Quanto mais penso me tenho No teu espelho do amor Quantas mais caídas tenho Quanto me deixas sem record Soldade A verdade do amor A verdade Tu é o espelho do Senhor Põe o preço do teu corpo E canta só pra mim É canta a canção do amor Todo Para quem sorri pra ti Soldade A verdade A verdade A verdade A verdade É o espelho do ciclo É o espelho do ciclo Eu queria só dar o recadinho da praxe Quem quiser ver assistir às gravações do Rock Rendezvous É ao domingo aqui no Teatro Odeon A bilheteira está aberta Do meio-dia Às... Não pagam nada Vamos então à música Esqueci-me do nome da banda Como é que se chama a banda? Febre-ébria Febre-ébria Ou deivela Há quanto tempo existe a banda? Há quanto tempo existe a banda? Há quanto tempo existe a banda?